Você falou um negócio de sinal, né? Tem um sinal que é... Vou fechar, hein? Alguém sabe o que é isso aqui, ó? Hã? Não, mas o que é isso aqui, ó? Hã? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Você que vai contar, Frajola. A gente fazia assim, ó. Ou assim, era o quê? Cinco lotes. Só cinco lotes, porque às vezes precisava muita coisa, muita... Às vezes tinha muito lote apregoado, né? Cem, duzentos, cinquenta pra cá, cem pra lá. Vamos embora dele. Cinco. E aí? Fechado. Fechado. Então não precisava nem apregoar, né? Fechado. Bora, tá feito. Não precisa uma gritaria. Só um simples gesto. Estava feito o negócio. Então, ou se não... Aí, achava... Bons tempos, né? Bons tempos. E o pregão foi uma escola, né? Foi, foi uma escola. Uma escola. E acabou. Essa é uma profissão que, de certa forma, está extinta, pelo menos aqui pra nós, né? Alguns países ainda mantêm o pregão viva-voz, muito mais por uma questão institucional. Talvez os Estados Unidos seja uma das últimas fronteiras, né? Com o pregão viva-voz, mas é muito mais institucional. A negociação toda é eletrônica. É, eu acho que quem viveu sabe como é que foi. Eu acho que foi uma experiência única na vida, né, Nambardi? Eu acho que sabe o que foi o que era... Nós chamávamos até de Vietnã, porque realmente era uma briga ali entre a gente, a gente compra e venda direta. A gente, às vezes, até se xingava lá dentro, mas ali fora, vamos tomar, vamos almoçar onde? Vamos lá, vamos tomar chope, vamos fazer o que for. Nós éramos muito ligados. Mexia com, mexia com todos. Era bem isso, né? Ajudava já todo mundo junto. Então, quer dizer, foi uma escola, um companheirismo com todos. E foi um momento único. Não vai ter outra. E foi uma escola de mercado ali. Ali foi realmente quem viveu o mercado ali, quem viveu o pregão, quem viveu o flor, realmente sabe o que é mercado. Estou mentindo? É isso aí. Então, pena se nós perdemos muitos companheiros, né? Até um serrete, inclusive, né? E outros mais. Mas, companheiros vão deixando saudades, mas, são sempre lembrados. Mas, o pregão ainda vai fazer muita falta ainda para nós. Olha, não é, não é? Mas, o pregão ainda vai fazer muita coisa. Obrigado.